Vídeo de hoje no Rods Online eu vou contar como o Sami Hagar entrou no Van Halen. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sami Hagar, a entrada dele no Van Halen, baseado nesse livrão aqui, Sami Hagar, Minha Vida no Rock Sem Censura, Red, que é uma publicação da editora Belas Letras. Aliás, mais uma vez, o meu muito obrigado à editora Belas Letras, que me mandou essa cópia aqui. Livro sensacional, mais uma vez, um trabalho gráfico impecável. E além do livro, a gente ainda conta... Cara, eu adorei essa réplica aqui dessa paleta. Vou botar, não vai aparecer aí, mas eu vou botar foto, vou botar um vídeo aqui mais próximo. Dessa paletinha aqui, com as cores ali, com a marca registrada do Ed Van Halen. Sensacional. Temos um marca páginas também. Aqui ó, Van Halen, Sami Hagar. Sensacional. E temos esse... Ah, tem o pôster também. Deixa eu ver onde está o pôster. Bom, vai aparecer aí no vídeo aí pra vocês. Vai aparecer o pôster aí pra vocês. E tem também esses porta-copos aqui, ó. Do Rust in Peace, do Megadeth. Afinal de contas, o livro do Dave Mustaine foi publicado também pela Belas Letras. Então, temos aqui também Metal God. Já fiz o vídeo do Dave Mustaine. Vou fazer um vídeo contando algumas histórias também do livro do Rob Halford, em breve. Temos aqui ó, Black Sabbath. Esse aqui, na verdade, é o do Tony Iommi, né? Foi publicação também da Belas Letras. E aqui, o Van Halen, Sami Hagar. Então, vamos falar sobre a entrada do Sami do Van Halen. Bom, o Sami, ele tinha acabado de fazer a turnê do álbum VOA, ou Voa. Que é o álbum que tem o clássico do Sami Hagar, I Can Drive 55. E o Sami tava muito esgotado, o cara tava muito cansado. E ele precisou cancelar os quatro últimos shows. Porque ele torceu o tornozelo, não conseguia se apoiar em pé. E ele achou que ele tentou fazer o primeiro show, viu que não ia dar. E aí foi obrigado a cancelar os quatro shows restantes. E nessa época, ele tava disposto a se aposentar. Ele já tava cansado dessa batida aí, de gravação de disco, show, gravação de disco, show. Não tava tendo tempo pra família. Fora que a mulher dele já tava ali, ó, perturbando. E aí o cara já tava disposto a acabar com tudo. E aí ele cancelou os shows, foi pra casa. E ele tinha encomendado uma Ferrari, que todo mundo sabe que é um carro caríssimo. E esses carros, eles são produzidos, poucos carros por ano. E aí o Sami, ele tinha um mecânico chamado Claudio Zampoli. E aí o Claudio Zampoli, o carro do Sami tinha levado não sei quantos meses pra chegar. E aí quando o carro chegou, obviamente ele precisava de fazer alguns ajustes. E esses ajustes eram demorados e eram caros também. E esse mecânico, ele era italiano. Ele já tinha trabalhado como piloto de testes pra Ferrari. E aí ele tava fazendo os ajustes lá no carro do Sami. E quando o Sami foi buscar o carro, viu uma Lamborghini lá na garagem do mecânico. Porra, gostou do carro, perguntou de quem era. E aí ele respondeu, essa Lamborghini aí é do Ed Van Halen. E o mecânico falou pro Sami, segundo o Sami Hagar, que o Dave Lee Roth tinha pulado fora do Van Halen. Iria fazer uma carreira solo. E que o Sami deveria tocar com o Van Halen. Que ele deveria ligar pro Ed Van Halen. Aí o Sami, não cara, acho melhor não. E foi pra casa. Depois que já tava em casa, o Sami conta que o telefone dele toca Ed Van Halen. E aí o Ed Van Halen... Porra, e aí Sami, como é que você tá? Tudo bem? O Sami fala que o Ed foi super simpático. Eles já tinham tocado juntos. Já tinham se cruzado, né, juntos. Quando o Sami tocava com o Montrose antes. O Sami fala que umas duas vezes eles já tinham se encontrado. Achava o Ed Van Halen um cara sensacional, muito simpático. E aí o Ed Van Halen convidou ele. Cara, você não topa vir aqui pra gente levar um som e tal? Não tá afim não? E aí o Sami falou, cara, não tô não, porque eu tô destruído. Acabei de chegar numa turnê, tô com o pé machucado. E aí, continuaram conversando. O Ed insistiu. Cara, o que você acha de você vir aqui amanhã então? Vem aqui amanhã, dá uma descansada. Vem aqui amanhã. O Sami, não cara, porra, não vai dar. O Sami não tava muito afim. O Ed foi insistindo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, cara. Me dá uns dois dias. Me dá teu telefone que eu te lido. Quando eu tiver descansado, eu te dou uma ligada. E assim eles fizeram. Trocaram telefones. E o Ed Van Halen ficou aguardando a ligação do Sami. A intenção dele, na verdade, não era entrar pro Van Halen. Era ele convidar o Ed Van Halen pra banda solo dele. Ou, de repente, eles fazerem algumas músicas juntos. O Ed Van Halen tocar no disco solo dele. A intenção dele, na verdade, era essa. Não era entrar pro Van Halen. E o Sami Haggard deixa claro no livro que ele não suportava o Dave Lee Roth. E aí, nas palavras do próprio Sami, ele descreve o Dave Lee Roth da seguinte forma. Eu odiava o Dave. O cara me dava nos nervos. Tenho certeza de que dou nos nervos de muita gente. E não é como se eu estivesse falando mal dele. O cara era um ótimo frontman. Tinha uma ótima postura no rock. E tinha uma imagem do caralho. Mas eu simplesmente não suportava o cara. Ele era o oposto do que eu acreditava e do que eu sou. Antes de mais nada, o sujeito não é um ótimo cantor. E se comporta como se fosse o cara mais descolado e mais atraente do mundo. Enquanto pra mim, ele parece estranho. O cara nunca me convenceu. O produtor Ted Templin já tinha avisado ao Sami que o Dave Lee Roth já tinha saído do Van Halen. Já muitos meses antes. Na época, inclusive, o Dave Lee Roth já estava com o single. O Justin Gigolo, inclusive, já estava rodando. Já estava fazendo sucesso. Então, todo mundo já sabia que o Dave Lee Roth estava fora. E o Sami Haggard já tinha, inclusive, falado pra mulher dele. Você quer apostar que esses caras vão me ligar? Na cabeça do Sami Haggard só tinham três vocalistas que poderiam entrar no Van Halen. Ele, o Ozzy Osbourne e o Ronnie James Deal. E aí ele fala que quando... A primeira ligação do Ed Van Halen, que ele ficou com o braço arrepiado. Porque foi uma emoção muito grande. Ele já sabia o que era. Quando o Ed Van Halen ligou, ele já sabia que o Ed Van Halen queria que ele entrasse na banda. E aí ele acabou indo lá para o estúdio onde os irmãos Van Halen estavam ensaiando. E ele conta, cara, que o estúdio, na verdade, era a casa. Ficava na casa da ex-esposa do Ed Van Halen, da Valerie Bertinelli, que era uma atriz. Só que ele fala que a casa, na verdade, era uma casa simples. Não era uma casa muito aí que eles construíram o estúdio lá. Na verdade, o Ed Van Halen foi morar com a Valerie. Ele se mudou pra lá. Então ele fala que era uma casa simples. E ele relata que o estúdio era uma imundice. Ele fala que os irmãos Van Halen eram dois loucos, que os caras não tinham disciplina nenhuma. Que é como se fossem duas crianças grandes, que os caras acordavam, já acendiam o cigarro, já abriam a lata de cerveja, que os caras bebiam o dia inteiro, fumavam o dia inteiro. Não tinham regra nenhuma, alimentação, roupa, que os caras não colocavam nem a roupa no armário. Que eles ficavam constantemente em turnê e as roupas ficavam dentro de malas. Os caras chegavam da turnê e não desfaziam as malas, não. As malas ficavam lá. E aí eles só iam pegando as que tivessem menos amassadas, usavam aquela ali mesmo. Depois botavam pra lavar, botavam de volta na mala. E assim era a vida dos caras. E ele falou que a primeira impressão que ele teve do Alex foi que o cara já estava bêbado. Ele falou que ele chegou lá por volta de meio dia, falou que o Alex já estava bêbado já. E bebendo direto, fumando direto. Mas ele falou que quando os caras começaram a tocar, que ele sentiu uma química ali. E eles já tinham feito algumas composições que entrariam no disco de estreia com o Sammy. Que foram as faixas Summer Night e Good Enough. E o Sammy falou que começou a improvisar ali, cara. Eles começaram a gravar. E aí o Sammy falou que ficou cinco horas nesse improviso e tal. Falou que a coisa fluiu. E quando ele chegou em casa, que ele ouviu aquele cassete. E ele tinha certeza que existia uma química ali. E ali ele quis entrar na banda. E aí ele ligou pro empresário dele. Falou pra arranjar tudo porque ele queria entrar no Van Halen. E o empresário dele, cara, tu tem certeza, cara? Esses caras são dois malucos, cara. Você tem certeza, o Sammy? Eu tenho certeza, cara. É isso que eu quero. Bom, galera, então essa foi a história do Sammy Hager entrando no Van Halen. Depois eu vou fazer outros vídeos aí. Tem muita história interessante aí nesse livro. Mais uma vez lembrando, publicação da editora Belas Letras. Publicação de 2021. Esse livro do Sammy Hager. Ele foi publicado originalmente em 2011, né? Já tem dez anos. Mas, cara, vale muito a pena. Então, se você não comprou a sua cópia ainda, entra lá no site da Belas Letras. Garante a sua. Vale muito a pena. Se você é fã de rock and roll, se você é fã de Van Halen, é uma leitura indispensável. Mais uma vez, meu, muito obrigado à editora Belas Letras. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos seus comentários aí. Você é fã do Sammy? Você é fã do Van Halen? Já leu a biografia do Sammy? Deixa aí nos comentários pra mim. Galera, vou pedir também pra você deixar seu like maroto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos e até o próximo. Valeu, fui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva.